Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Por favor galera, se inscreva e deixe o like. É importante vocês se inscreverem e deixarem o like. Tem uma notícia, novo reforço do Vitória é uruguaio atacante e tem 28 anos. Anderson Matos já postou no seu canal. Novo reforço do Vitória, Nicolá. Ele estava jogando no Uruguai e na temporada passada, em 30 jogos, marcou 5 gols. Nicolá é um atacante leve e veloz. Também gosta de jogar pelas beiradas. Então, novo reforço do Vitória, um atacante uruguaio. Então, mais um reforço confirmado no Vitória. Tomara que dê certo, né? É sempre bom contratar jogadores velozes, porque o futebol moderno precisa de jogadores velozes. Mas, até agora, o Vitória já contratou o zagueiro lá do atlético goeniense, Camutanga. O Vitória já contratou o lateral Railhan. E também, agora, o atacante uruguaio, o atacante Nicolá. Então, três reforços confirmados. Um zagueiro, um lateral e um atacante. Mais jogadores devem ser confirmados nos próximos dias. Como eu falei, o Vitória precisa de um time montado para jogar a pré-Copa do Nordeste e se classificar para a fase de grupo da Copa do Nordeste. Esse ano que vem, no primeiro semestre, o Vitória tem campeonato baiano, Copa do Brasil, pré-Copa do Nordeste e também pode ter a fase de grupo da Copa do Nordeste. Por isso que o Vitória precisa fazer um time competitivo. Galera, se inscreva, deixa o like e foi! E aí E aí E aí